Black Forrozinho Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero E a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Pra esse rosto Hoje tem palomito Agora o choro Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roda Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Apaga a luz e vem deitar Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente desfaz de nada Se a gente desfaz as malas Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva na minha boca Descontra a raiva na minha boca O resultado é mais amor e menos roda Apaga a luz e vem deitar Duvido Acaba logo com essa vida A gente faz amor a noite toda Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva na minha boca Você sabe no final das contas Sua namorada Paga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar Acaba logo com essa vida Poupa Resultar É lita e sedência Não sai do palco Nem eu Quem gostou dá um gritão aí vai Salta a ferroa de vaquejada Jonathan meu amigo Bora avião Vai Abra a porteira aí menino Abra a busquinha talada Tchê 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 Vai Um litro de uísque eu vou nascer no ar Descer na joelha Hoje na vaquejada vai Hoje no dia o uísque eu tô fazendo Não é que até se vapla a chuveira no ar Hoje na vaquejada vai rolar onde vai ter X da cd Vai X da cd Bota bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Vai E bota cela no carrado que o carrado quer correr Tu quer correr Paga a bebida pro Isaia, que Isaia vai beber Pode acelerar no carro que o sireno vai correr Ô menininha, dança aí que o xangue e o avião tá lá O litro de uísque eu vou trazendo é de tempo Desce, vai bebê, vai bebê Hoje na raquejana vai rolar onde manter Lua Santana e Xande, mano, volta é o raqueiro O litro de uísque eu vou trazendo é de tempo Desce com a chuveira na boca, na raquejana Tá na raquejana, tá na raquejana Tá na bebida pro Xandinho, que o Xandinho quer beber Meu dor roxão já tá chegando, a raquejana vai correr Quer correr, quer correr Tá na bebida pro Magueiro, pé do Mata, quer beber O Isaia que comanda as meninas O Elenado toca em China, CD vai embarassar Quem gostou grita bem alto Namoro contra o bar, um monte de ciumento Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Namoro contra o bar, um monte de ciumento Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Namoro contra o bar, um monte de ciumento Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Olha que agora eu tô ouvindo Zezé de Camargo Pensando em você A cada volta é um recomeço Você pensa que não Servião Tudo moral de pesqueira tá aí Namoro contra o bar, um monte de ciumento Terminou de novo e eu só lamento Olha isso aí, vai Oh, muito grande, menino Olha na outra volta, um monte de ciumento Terminou de novo e eu te amo demais Quando cês tão tomando, cês escuta quem? Canta pra mim, vai Tá vendo, querido? Vai A cada volta é um recomeço Você pensa que não, eu não te esqueço Agora eu tô ouvindo Zezé de Camargo Vai, caralho Vamos jogar A cada volta é um recomeço Você pensa que não Lindo 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 E você em mim E hoje eu quero te ver Quem quer se entregar pra alguém aí, levante a mão A bola vem parar e você vai cantar alto, vai O jeito Por isso eu quero Ó meu Cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim E como eu quero O jeito que você faz é carinhoso É um vestido pra te saber E como eu quero Cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim É lindo de certeza Solta avião Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio Que chato Vendeu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Eu morro no inferno Com seu amor Deixa de ser pião Ouvir modão Meu violão Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra usar gel Deixa o dar Não deixe não Não deixe não Deixa de ser vaqueiro Ouvir forró Né Tio Lins O Chico apistado Com o Mano Valde Deixa de ouvir modão Meu violão Seu navião Não deixe não Não tem amor Que vale Mano Valde É só seu corpo O Chico apistado Papai Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vai pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião Ouvir modão Meu violão Não deixe não Não deixe não Pagar o meu chapéu Não usa gel Não deixe não Não deixe não Deixa de ser com todo avião O Isaíra deixa não Não deixa não O meu raqueiro Mano Valde Estourado está lá Não tem amor Que valha isso não Gravando tudo Tô ouvindo de longe Esse toque no paredal Tô ouvindo de longe Esse toque no paredal É o tal de desce Desce Tal de chão Tal de desce E vai morena no chão Aí vai Vem da velha Tadinha no chão Menina no chão Chora swing Chora swing O médio grave Tá batendo Tô com controle na mão Eu só vou aumentar o som Pedrinho Pedrinho O médio grave Tá batendo Tô com controle na mão Apel Paga neguí Se você limpa no chão De longe Eu tô ouvindo o toque Desse Maredal De longe Eu tô ouvindo o toque Do meu paredal Olha que o tal de desce Desce Tal de chão 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 Tal de desce Vai vai novinho Chão 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 Vale o DJ Tá no chão Olha a menina Chão 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 Quem gostou, joga a mão e dá um gritão pra mim, aí Eita, meu DJ Quem vai puxando o avião em Caruaru, levante a mão e dá um gritão, aí Eita, meu amigo Fred, a festa é essa Quero agradecer a presença do meu amigo Tatá, tá com a gente, elô, Tatá Atenção, caralhos Aqui não é Danone, não É o Xebinho, caralho Simbora, vai, vai Só esse tempo Olha, esse som é envolvente e ninguém vai ficar parado É o ritmo, vou mais tocado no pé da sala Essa porra pega mesmo, é o balanço, balanço No balanço do Xande, meu corpo entrou na dança Balanço, 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 balanço Balanço, 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 balanço Balanço, balanço, balanço Olha, o balanço é envolvente, é pra surdo e aprender É só vencer o comp e o cirano vai foder Vai se aquecer Vai lá no balanço do Xande, eu quero ver Balanço, balanço, balanço Balança, 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 balança Tchá, tchá, tchá Carioga, cê deixe Aí Cê vai quejar em Garanhão, Spark do Rojão Que fizer Bebia Segura no sol, segura no sol, segura no sol Eu quando assim pro China, sei lá, cadê a cachaça, pô? Cadê? A gente já não fala mais, amor Essa é pra chorar A gente já não liga mais pra nada Você Você não sabe mais a minha noite Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas E nem me deixa Por favor, garanhuns, vai Por favor, não deixe Eu sei Eu sei A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Dinheiro Dinheiro nós não tem não Não sei mais se é noite ou se é dia Não sei se é noite ou se é dia Eu que plantei tanto amor Não sei se é noite ou se é noite ou se é noite ou se é dia Eu sei Eu sei Eu sei Não sei se é noite ou se é noite ou se é noite ou se é dia Eu sei Eu sei Eu sei Sem dinheiro pra beber Sem dinheiro pra beber Pra que eu vou Sem dinheiro pra beber Eu sei Eu sei Eu sei Vai cara aqui, cara aqui eu danço Quem tá com saudade aí? Show das vidas A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi do Dom Rochão Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Na foto que eu olho, é uma dose que eu tomo Dou um gole-chão Show das vidas Minha vida parou, me cadelando É aí que eu vou bebendo e busco a fé enriquecendo Maravilhão! Ai que saudade do carro, tá que eu vou? O coração não entendeu Vamos lá, busquinha! Ai que saudade do... Um pedaço de estrelas Me liga logo, vê se vai, faz, se não eu vou? Ai que saudade do caramba, eu tô O coração não entendeu Que eu tô Me liga logo, vê se vai, faz, se não eu vou? Vai! Ramonha, vai, Ramonha! Tem sal, tem sal, tem sal, tem sal, hein? Me liga logo, vê se vai, faz, se não eu vou? Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Na foto que eu olho, é uma dose que eu tomo Dou um gole-chão Imbro de rosa Minha vida parou Isso aí é CD Ajuda os amigos Para o avião, vai! Vai que saudade do caramba, eu tô Vai! Arumilha! Vai que saudade do caramba, eu tô De liga logo, vê se vai, faz, se não eu vou morrer de amor Daqui a pouquinho tem meu amigo, mano, volta Aí o chicote estrala, papai Exato É lindo, você tem isso Quem veio beijar na boca aqui, levante a mão Vai, 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 vai É Brasil, Chile, é CD Tá vendo ali, parceiro, o quê? Duas gatinhas, tô imaginando, vai rolar Se organizar, todo mundo pega Bora combinar O refrão mais quente, trai, trouxe as palavras Vai! Eu... O quê? Como é? Eu pego ela Quem veio beijar na boca aqui, engara Eu estirava Eu pego ela Eita porra, vai, cara! Eu pego ela Eita Pega-se na tela Eu pego ela E tu Pega-se na tela Tá tudo combinado Joga! Pega-se na tela Vou. Pega-se na tela Pega-se na tela Eu pego ela e tu Eu pego ela e tu Pega a minha, tá tudo combinado Eu pego ela e tu Eu pego ela e tu Pega a minha, tá tudo combinado Eu tô no Pernambuco, quem tá puxando de avião Levante a mão, dá um gritão mais Quem gostou, levante a mão, grita bem alto